Um Pequeno Favor Capítulo 2 Blog da Stephanie onde moramos agora Olá Mães! Até agora procurei não citar o nome da nossa cidade. A privacidade é algo muito precioso, e ultimamente temos tão pouca. Não quero parecer paranoica, mas até mesmo numa cidade como a nossa, câmeras ocultas podem estar nos observando para ver que marca de tomate pelado compramos. Principalmente na nossa cidade. As pessoas acham que é uma cidade rica porque se localiza nessa região de Connecticut, mas não é tão rica assim. Emily e Chan têm dinheiro. Davis, meu marido, deixou-me o suficiente para viver. Outro motivo pelo qual posso escrever em um blog sem precisar encará-lo como um negócio. Entretanto, tendo em vista que o desaparecimento de Emily transformou tudo, e que existe a possibilidade de alguma de vocês morar aqui perto e talvez a ter visto, e porque estou desesperada, sinto que preciso tirar Varfielde do armário. Varfielde, Connecticut. Fica aproximadamente duas horas de Manhattan pela Metro-North. As pessoas chamam isso aqui de subúrbio, mas eu cresci no subúrbio e morei em Nova York, portanto para mim parece mais o interior. Já escrevi que quando Davis me trouxe para cá, vim esperneando, pois não queria sair da cidade grande. Levei anos para deixar o subúrbio. Já escrevi também que me apaixonei pela vida do campo. Como é fantástico acordar com o sol entrando pela casa de estilo colonial americano que Davis restaurou sem sacrificar nenhum dos seus detalhes históricos e como adoro. Tomar chá enquanto a máquina de arco-íris, uma espécie de prisma que você coloca na janela que meu irmão, Chris, nos deu de presente de casamento espalha luzes por toda a cozinha. Miles e eu adoramos morar aqui. Ou pelo menos eu adorava. Até hoje, quando passei a me sentir tão ansiosa por causa de Emily que todos, as mães da escola, a gentil Maurem da agência de Correios, o rapaz que embala as compras, me pareceram sinistros como naqueles filmes de terror em que todas as pessoas de uma cidade fazem parte de algum culto ou são zumbis. Perguntei a dois dos meus vizinhos como quem não quer nada se por acaso tinham visto Emily por aí, mas responderam que não. Teria sido minha imaginação ou eles realmente me olharam esquisito? Agora vocês, mães, percebem bem o quanto isso é de enlouquecer. Mães, desculpem. Eu me distraí e fiquei tagarelando, como sempre. Devia ter colocado isso aqui antes. Emily tem mais ou menos 1,70 metros. É loira com mechas escuras. Nunca perguntei se são naturais ou não, e olhos castanho escuros. Deve pesar uns 54 quilogramas, mas isso é só uma suposição. Ninguém pergunta aos amigos. Quanto você mede? Quanto você pesa? Apesar de saber que alguns homens acreditam que as mulheres só falam disso. Embora Emily tenha 41 anos, parece ter, no máximo, 35. Tem uma mancha de nascença escura embaixo do olho direito. Só notei quando me perguntou se eu achava que ela devia tirá-la. Respondi que não, que não era feia e lhe expliquei que as mulheres na corte francesa pintavam no rosto sinais de beleza, pelo menos foi o que li. Emily sempre usa um perfume que, suponho, podemos chamar de sua marca registrada. Ela disse que é a base de lilases e lírios, produzido por freiras italianas, e o encomenda em Florença. Isso é algo que adoro na Emily, todas as coisas elegantes e sofisticadas que ela conhece e que jamais passariam pela minha cabeça. Nunca usei perfume. Sempre achei um pouco desagradável quando as mulheres cheiram a flores ou especiarias. O que estariam escondendo? Qual a mensagem que querem transmitir? O perfume de Emily, entretanto, me agrada. Gosto do fato de sempre saber quando ela está por perto, ou quando esteve em algum lugar, por causa do rastro dele. Sinto seu aroma no cabelo de Nick depois que ela o abraça com força. Emily me ofereceu o frasco para experimentar, mas me pareceu estranho, íntimo demais, como se fôssemos duas bizarras irmãs gêmeas de cheiro. Ela sempre usa o anel de diamante e safira que Shan lhe deu de noivado. E pelo fato de Emily gesticular muito ao falar, para mim o anel parece uma criatura brilhante com vida própria, como a Sininho voando na frente de Peter Pan e dos meninos perdidos. Emily tem uma tatuagem, uma dessas pulseiras delicadas de espinhos em torno do pulso direito. Foi algo que me surpreendeu. Ela não me parecia o tipo que tem tatuagem, principalmente uma que não é possível esconder, a menos que se use camisa de manga comprida. No início, achei que era algo típico do meio da moda, mas, quando achei que já nos conhecíamos o bastante para perguntar o que era, Emily respondeu. Ah, isso! Fiz quando era jovem e sem juízo. Todo mundo já foi jovem e sem juízo. Um dia falei. Foi bom falar algo que eu nunca diria ao meu marido. Se ele tivesse me perguntado o que eu queria dizer com sem juízo, e eu lhe respondesse a verdade, seria o fim da vida como a conhecemos. Mas bem, essa vida de todo modo chegou mesmo ao fim. A verdade sempre arranja uma maneira de aparecer. Esperem. O telefone está tocando. Talvez seja a Emily. Continuo mais tarde. Com amor. Stephanie.